Olha, então no outro dia eu li algures, alguém que escreveu Macau também é o nosso país irmão, porque eles também falam português. Fiquei, é uma pessoa que escreveu isso, deve ser filho único. Senti falta de parente, porque Macau deve ser no máximo dos máximos. Sabe aquele amigo de infância que adota o nosso sobrenome só porque é mais bonito? Te encontram na rua e perguntam, mas como é que vocês são parentes? Ah não, não, o cão dele cruzou como cão, então temos um cachorro em comum. Mas isso me fez pensar nessa história dos países irmãos. Porque eu acho que vocês já ouviram isso, tipo, ah não, os países irmãos, os países irmãos. Portugal, Portugal é um país irmão. Palope, Portugal é um país irmão. Ok, só que não, Portugal não é um país irmão. Meus queridos, Portugal é o nosso pai, tá? Porque ser pai exige uma genialidade, você tem que ser gênio para ser pai. E Portugal, vocês já tentaram emprestar dinheiro para o vosso pai? E depois ir lá pedir de volta o dinheiro? Já? Já. É isso que aconteceu com Portugal. Eles emprestavam o nosso dinheiro, tá com eles até hoje. Isso é um problema do pai, tá entendendo? Já. Depois tem Brasil. Brasil. Ai, Brasil também é um país irmão. Hum. Tá. Brasil é aquele nosso primo. Todos nós temos esse primo. Sabe? Aquele primo bonito. Hum. Veste bem. Sempre bem cheiroso. Bem falante. Primo badalado. Tem todas as festas. Mas é iludido. É? Tem conta no Banco Mundial da dívida histórica. Até hoje não consegue pagar. Iá. Esse é o Brasil. Nós temos Moçambique. Ah, sim. Moçambique é um país irmão. Moçambique é aquele nosso irmão, sabe? Mais velho, responsável, inteligente. Hã? Aquele fatiga é o estilo. Ele quando põe as calças deles até aqui com o cinto. Tá, percebe? Não dá. São desvalorizados. Estão sempre a pedir desconto. Não dá. Depois temos quem? Cabo Verde. Cabo Verde é aquele nosso irmão que já tem mais de 40 anos, mas ainda mora na casa dos pais. Fica a disputar com as crianças o comando que querem assistir Panda. Iá. Depois temos quem? São Tomé. São Tomé sofre do drama do irmão do meio. Estão a perceber? Iá. Nunca lhe compram nada. Tudo o que lhe usa. Ou é herdado ou é doado. Pois temos o irmão caçula. Angola. Hã? Cicinhosa. Sabe como é que são os irmãos caçulas, né? Mimados. Armados em bons. Tá vendo, né? São até bonitinhos. São até bonitinhos. Mas mais burros que o próprio Kwanza. E, finalmente, temos Guiné. Guiné-Bissau. que, apesar disso, é o irmão mais velho. Ninguém lhe respeita. Sempre lhe esquece. Nunca encontra jantar porque não lhe contaram. Estão a entender? É isso. Mas, epá, todos nós sabemos, né? Ter irmãos é fixe. É uma relação de amor. Do que vale você ter irmãos se você não pode instigar o teu irmão? Se você não pode zombar com ele? Porque nossos irmãos, nós sabemos. Vêm de todos os lugares, menos da barriga da nossa mãe. E falam, não, você tá apaixonado no lixo. Você, você tá adotado. No nosso caso, dos palopes, nós fomos encontrados pelo nosso pai dentro da nossa própria casa. Se isso não é genialidade, eu não sei o que é. Muito obrigada. Eu sou a Renata Torres.